Hoje, dia de Nossa Senhora Rainha. Hoje, oitava da festa da Assunção de Nossa Senhora, a liturgia nos propõe a memória de Maria Rainha, a fim de mostrar mais claramente a ligação que há entre a dignidade e régio da Mãe de Deus e sua Assunção ao céu. Maria, pela íntima ligação à pessoa e à missão de Cristo, seu Filho, adquiriu méritos incomparáveis de salvação em favor de toda a humanidade e, por isso, faz jus ao título de Rainha da Igreja. Assim como por sua Assunção ao céu, foi coroada Rainha dos Anjos e Santos. Considera que, refletindo que a Virgem é Mãe de Deus, facilmente se compreende o ardor, a terna devoção e o profundo respeito com que deve ser reverenciada. Somente os protestantes e outras seitas, inimigos mortais da Igreja e de Jesus Cristo, tiveram a ousadia de desaprovar o culto que se deve tributar a Maria. Se o próprio Filho de Deus respeita sua mãe, quanto não deverão venerar os fiéis àquela portentosa mulher a quem ele esteve sujeito? Toda a Igreja implora muitas vezes ao dia sua poderosa intercessão. Que culto não lhe devem, pois, render os seus verdadeiros filhos? O inferno vomita sem cessar horríveis blasfêmias contra esta Senhora. Mas quantas não vomita contra Jesus Cristo? Tantos templos, tantos altares erguidos em sua honra, tantos votos oferecidos para merecer a sua proteção, tantas piedosas congregações e confrarias debaixo dos auspícios do seu nome soberano. Tudo prova, tudo publica a necessidade e a santidade do seu culto. A sublime, a incompreensível dignidade de mãe de Deus, o augusto título de mediadora junto do Filho do Eterno Pai, as nossas necessidades, os nossos interesses, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso reconhecimento, tudo está reclamando este reverente culto. É um tributo devido à excelência, a suma dignidade de mãe de Deus, de rainha dos anjos e dos homens, a iminente santidade daquela que é inferior só a Deus e superior a tudo o que não é Deus. Ao considerar os afetos da mais humilde, da mais profunda veneração, com que todos os santos honraram a Santíssima Virgem, as expressões que empregaram para mostrar o seu respeito, quando se reflete que a Igreja, não contente de celebrar tantas festas em sua honra, com toda a solenidade, quer que todos os dias se toque três vezes o sino para lembrar aos fiéis que tributem a esta Divina Mãe o culto que se lhe deve. Quanto, pois, não devemos sentir o tê-la honrado tão pouco até ao dia de hoje? Se queres que a Virgem ouça as tuas orações e que lhes estejam agradáveis, vive bem. Sempre são puros os lábios, quando o coração não está manchado de culpa. O teu respeito interior e exterior à Santíssima Virgem seja a prova de ternura com que a amas, e sinal visível do religioso culto que lhe tributas. Honra-se verdadeiramente à Santíssima Virgem, honrando toda a sua família. Singularmente à Santa Ana, à São Joaquim, à sua prima Santa Isabel, à São Zacarias, à São João Batista, à São João Evangelista, e sobremodo ao seu casto esposo São José, guarda e testemunha da sua virgindade. Honra também por seu respeito a todos os santos que mais se fizeram notar por sua eterna devoção para com ela. Celebra com solenidade e com especial devoção todas as suas festas. Ó Deus, que fizestes a mãe do vosso filho, nossa mãe e rainha, dai-nos por sua intercessão alcançar o reino do céu e a glória prometida aos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Com fortes raios o sol levantou, Era um grande dia na terra. Entre amoreiras se abrindo em flor, espalha seu perfume nebriante e calor. Um raio de luz ilumina uma face que em profunda oração se ajoelhou. Os céus se abrirão apenas pra ela. A Virgem assim se tornou, mãe na eternidade. E desde este dia pra sempre será Rainha do céu, estrela do mar, Santo coração que bate por nós, Advogada dos filhos de Deus, És nosso refúgio, Nossa esperança, As asas que levam o coração humano Ao trono de Deus. Tão cheia de graça na eternidade, Uma serva doce, Uma serva obediente, Mãe imaculada, Castíssima esposa, Com doze estrelas está coroada, Vestida de sol, Com a lua seus pés, Ela vive a vida com tanta humildade. Os céus se abrirão apenas pra ela. A Virgem assim se tornou, Mãe na eternidade. E desde este dia pra sempre será Rainha do céu, estrela do mar, Santo coração que bate por nós, A advogada dos filhos de Deus, És nosso refúgio, Nossa esperança, As asas que levam o coração humano Ao trono de Deus. Toda criação estará a seus pés, É a grande obra de Deus, Tesouro escondido, A santa humildade, O seu grande amor vencerá. Rainha do céu, estrela do mar, Rainha do céu, estrela do mar, És nosso refúgio, Nossa esperança, As asas que levam o coração, Do homem ao coração de Deus. As asas que levam o coração do homem, Ao coração de Deus.